O Antonísio Teixeira, que é gerente de fiscalização do PROCON Goiás, ele tá aqui comigo e vai falar sobre esse assunto. Antonísio, boa tarde. Boa tarde, Olá, Ares. Boa tarde a todos que nos assistem. Bom, só pra você de casa entender, eles misturam ali no requeijão. Você vai lá no balcão, requeijão, aquela coisa. Só que tipo requeijão é uma coisa, requeijão é outra. Tipo queijo é outra. Então isso tá provocando muita confusão, né, Antonísio? Exatamente, Olá, Ares. Nós começamos no dia de hoje a fiscalizar nas gôndolas do supermercado e também iremos nos bares, pizzarias, lanchonetes de um modo geral pra exatamente saber se essas empresas estão identificando esses produtos. Ou seja, no momento da fiscalização, pra saber se essas empresas estão informando aos consumidores o que é que realmente o consumidor está comprando e comprando pra consumir e comprando pra comer ou beber, enfim. Ou seja, nós temos presenciado aí uma série de vários produtos análogos que de fato são produtos parecidos com o verdadeiro. Por isso nós começamos no dia de hoje essa ação de fiscalização pra que essas empresas identifiquem nas gôndolas e também nos cardápios de fato o que é que o cliente está comprando. A lei 20.948 diz que no cardápio e nas gôndolas, nos lugares onde esses produtos estão armazenados, eles devem identificar que este produto não é queijo, que este produto não é derivado realmente do leite. Agora, encontraram nesse momento é só a orientação ou já estava multando e notificando também? Não, na primeira visita a lei estabelece advertência na primeira fiscalização. A partir da primeira reincidência o valor de multa é R$ 1.500,00 e a partir da segunda reincidência o valor de R$ 1.500,00 até R$ 5.000,00. Eu caí numa dessa outro dia, Antônio, eu fui comprar um catupiry, fui lá, eu vi catupiry e levei. Quando eu cheguei em casa que eu falei, tipo catupiry, é feito de amido de milho, não tem nada de leite naquela história. Ou seja, então quando você for comprar requeijão, mussarela, tem até a mussarela, né Antônio? Você está vendo a barra lá, parece que é mussarela, mas é tipo mussarela, é bom prestar atenção nisso, né? Exatamente, inclusive, Holares, tem pizzas sendo comercializadas, pizzas prontas e pizzas em diversos locais que tem esse produto análogo também, ou seja, a pessoa chega para comprar uma pizza até saborosa de repente, sem que ele saiba, ele está consumindo um produto que tem na substância desses produtos ou seja, produtos análogos, parece que é, mas não é. E aí, outra coisa, isso sem falar que o consumidor acaba pagando muito caro, né? Para consumir um produto que não é, de fato, derivado de leite. Então, é bom o consumidor estar atento, ler os rótulos ali do requeijão, do cheddar, do catupiry e outros, até queijo mesmo, para que ele saiba, de fato, se esse produto é, de fato, produto derivado do leite ou se é amido de milho, ou seja, fiquem atentos com as informações e a fiscalização exatamente para isso. Para que as empresas coloquem no cardápio e nas gôndolas, nos frisos, enfim, onde esses produtos estiverem expostos, para que o consumidor tenha acesso ainda mais à informação relacionada ao produto. Agora, é um alerta, né? Vocês estão fazendo um alerta para o comerciante e também para o consumidor, né? Para o consumidor aprender a ler o rótulo. Gente, isso é muito sério, isso é muito sério. Eu vou dar só um exemplo, viu, Antônio Luiz? Vai que você tem uma pessoa na sua casa que é intolerante a alguma coisa relacionada a amido, é intolerante a alguma coisa relacionada a um glúten qualquer, a uma proteína qualquer, aí você leva achando que é queijo. Porque, então, o cheddar, você leva, está amarelinho, está bonitinho, mas aquilo não tem nada de leite naquilo. Você leva... Então, na verdade, infelizmente, tem muita gente enganando o consumidor. E o consumidor, então, o ideal é ficar atento e cobrar informação, né? Antônio Luiz? Exatamente. Procurar ler o que é que, de fato, está escrito no produto. E também, ô Lares, observar a questão da data de fabricação e data de validade. Porque, no momento das fiscalizações, nós percebemos, nos consumidores, uma coisa que vale a pena orientá-los. É preciso saber, de fato, o que você está comprando. E para saber, leia tudo aquilo que está escrito no produto, inclusive na questão de ingredientes e também na data de fabricação e data de validade. Porque você, consumidor, precisa saber o que é que você está comprando e o que você está consumindo quando você senta em determinado local para comer algum produto. Obrigado, Antonísio. Parabéns aí, tem que continuar fiscalizando e o consumidor atento ainda. Obrigado, viu, Antonísio.